Papel de parede personalizado do Homem-Aranha e dos super-heróis da Marvel. Acompanha no vídeo de hoje esse projeto incrível que nós desenvolvemos para um de nossos clientes, logo após a vinheta. Muito bem pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês um projeto de papel de parede personalizado que nós fizemos com os nossos parceiros lá da Arte Papel de Parede, tá joia? Então acompanha o papel de parede, a imagem é essa imagem aqui, você está vendo na tela, é uma imagem de super-heróis. O espaço onde vai ser colocado é nesse espaço aqui, é um espaço de uma barbearia mais voltada para a parte infantil, uma barbearia normal, só que tem a ala infantil ali, que é onde eles recebem os pequenininhos, as crianças para poder fazer os cortes dos cabelos. E aí foi desenvolvido esse projeto bem interessante, com essa imagem incrível aí, para que nós possamos fazer a instalação desse papel de parede personalizado, tá? Então acompanha o nosso trabalho aí. Olha, estamos com o papel aqui no espaço, tá vendo aí? Vamos colocar tudo aqui, show! A primeira característica do papel de parede personalizado é quem vem em faixas enumeradas, tá? Nesse caso desse projeto tinha oito faixas, aí você consegue ver um de oito, dois de oito, três de oito, quatro de oito, até oito de oito. Você consegue acompanhar o projeto em si, lado a lado, colocando as faixas de forma correta para não se perder. Porém, nesse caso desse projeto, eu precisei seguir os meus instintos e mudar a sequência de começar, porque o espelho foi colocado de uma forma mais larga do que estava inicialmente no projeto. Então eu precisei seguir ali a intuição e começar por uma faixa e centralizar o desenho do aranha ao lado do espelho, pois senão o desenho ficaria cortado ali. O espelho cortaria toda a imagem do Homem-Aranha, né? Aí eu precisei centralizar essa faixa, comecei por ela, para depois fazer as demais. O processo de passar cola do personalizado é idêntico ao papel de parede normal, tá? Você passa a cola na faixa, dobra ela, depois passa a cola na parede e vem e faz a fixação. Então logo finalizar ali a aplicação da cola, eu peguei o laser e fui conferir se o espelho estava alinhado. Porque nesse caso, eu colocaria a faixa, a primeira faixa, pelo alinhamento do espelho. Mas para isso você precisa conferir com o laser, tá? Não dá para você confiar em canto reto de porta ou de espelho, porque às vezes podem estarem tortos, né? Às vezes o profissional foi ali e colocou um pouco torto. Então nunca confie, tá? Sempre confira com o laser. Então eu conferi ali com o laser verde e aí comecei a aplicação da primeira faixa. Você percebe eu contornando a canaleta, é importante. Quando tem canaleta, você pode esconder a canaleta, pode contornar com o desenho, a canaleta, tá? Com o auxílio do estilete você consegue fazer todos os contornos, tanto de tomada quanto da bancada de pedra. Ou de qualquer outro tipo de obstáculo que você venha encontrar numa parede. Você pode também, além do estilete, você pode usar a espátula para fazer o recorte de rebarbas. De forma que você consiga deixar um acabamento de qualidade. Aí com o auxílio da espátula de aço inox, você veio fazer um corte ali da bancada de pedra, né? E aí nós vamos para a próxima faixa. A próxima faixa, ela complementa o desenho do aranha. Nesse caso, eu vou precisar cortar, fazer na parede. E a parte do próprio desenho do aranha, depois eu vou colar no espelho. No final você vai ver como ficou, tá? Depois eu vou fazer no final. A gente faz um recorte e cola bem na parte do espelho. Mas por hora a gente vai focar na parede. A gente foca primeiro em fazer toda a parede. Para depois fazer um complemento de alguns desenhos que podem entrar um pouco no espelho. E aí já voltando para a faixa, né? Complementando o desenho do aranha no lado esquerdo. Já para deixar esse contorno da porta feito. Nesse caso, a dobra, né? Não importa como essa, ela é opcional. Mas eu prefiro sempre dobrar para o acabamento ficar com um acabamento mais de qualidade, né? Porque se você não dobra, às vezes essa pintura ali não está bem feita. Fica um trem feio ali, né? Tem alguns lugares que a pintura não está legal. Então é interessante você dobrar. Porque no final, na filmagem, você vai ver como que fica bem mais interessante o serviço. Fica com cara realmente de um serviço profissional. Aí, desse lado do projeto, eu já fui para a próxima parte do desenho ali. Eu segui minha intuição. Fiz toda essa parte que tem um relevo ali em cima. Do relevo para baixo. Para depois fazer a parte de cima. Então nós complementamos aí todas as faixas. Terminando todos os desenhos dos heróis. Tanto do Homem de Ferro, do Homem de Aranha, do Hulk. Tanto do Homem de Ferro, do Homem de Ferro, do Homem de Ferro. Tanto do Homem de Ferro. E para complementar o desenho, nós recortamos eles e colamos em cima do espelho. É isso mesmo. A gente fez todo o complemento do Homem-Aranha e também da capa do Superman e do escudo do Capitão América. Você pode usar a cola PVA vinílica para colar em cima do espelho. E aí está o resultado final desse projeto incrível desenvolvido por nós em parceria com a Artes Papel de Parede. A qualidade do material é fantástica. Vocês estão de parabéns. Muito show mesmo. E você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Ative as notificações e o sininho que toda semana nós temos vídeo novo. E se você quer aprender a trabalhar de forma profissional com papel de parede, nós temos um curso que ensina tudo o que você precisa saber. Para trabalhar nessa área. Então dá uma passadinha. Visita nosso curso aqui no link da descrição aqui abaixo. Você pode estar aprendendo a ganhar dinheiro nessa área. Tá joia? E mais uma vez, pessoal da Artes Papel de Parede, vocês são top, fantástico, ótimo, ótimo mesmo a qualidade, a impressão de vocês. É incrível o material, a qualidade é perfeita. Valeu, abraço e tchau, tchau pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e com certeza ele quer. Falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti